R. Pugues fez um trabalho incrível quando ele pesquisou os museus, a frequência dos museus na Europa. Então ele viu de fato que só quem consumia museu era quem desde cedo começou a ir ao museu. Então é preciso que a gente pense nisso, pense nessa formação desde a sua base. Não adianta a gente estar fazendo teatro aqui para os adultos, a gente tem que trabalhar na base disso, que isso vai dar sujeitabilidade à produção do teatro na cidade. Solicito aqui a Bruna que a gente possa, junto, brigar por isso dentro das escolas, que a gente possa, junto com o professor Arsana, junto com o professor Ivo, junto com a professora Mariane, que é a coordenadora do curso de teatro, e que eles possam auxiliar a gente para que a Secretaria de Educação possa contratar licenciados em arte, em teatro, para as escolas. Isso é fundamental para o mercado de trabalho que essas instituições promovam. A gente tem passado pela universidade inúmeros alunos, estudantes daqui a Carvalho, tem passado lá em curso de teatro, e que não voltam para a cidade. Eles são contratados por Maceió, eles são contratados por outras cidades e não por uma cidade aqui. Então é preciso que a gente adeusar o que é o olhar na forma de fórmata. A gente tem no ar, com a professora, que é a classe da vida. A gente tem no ar, com Obrigado.